Sonhar mais um sonho impossível Vencer o inimigo cruel Clamar com a voz da justiça Mander a balança ao fiel Saber conceder o perdão Amar e eximir o seu troféu Voar com as asas cortadas Chegar às estrelas do céu Minha missão é correr atrás Dos sonhos desfeitos Que não voltam mais Viver na ilusão De um mundo melhor E disposto a sacrificar-se Com fé e amor E eu sei Quando enfim eu me vou Já cumprida a missão Vai falar-se sereno e fiel Esse meu coração E o mundo então vai saber Que um homem cumpriu seu papel Lutou com bravura e coragem Chegou às estrelas do céu Eeeeeeeeeeee!!! E oוב�lou!!!